Olá, espero encontrá-los bem. Queria começar agradecendo a comissão organizadora do evento pela oportunidade de estar compartilhando um pouco do meu trabalho e agradecer aos ouvintes que tiraram tempo para estar assistindo ao evento e a minha comunicação. Meu nome é Sabrina, eu sou doutorando em filosofia pela Universidade Federal de Goiás sob orientação da professora Márcia Zebina e o meu projeto de doutorado é investigar sobre o trabalho na filosofia do Hegel. Então eu vou em outras obras como os escritos de Juventude de Hiena, na Fenomenologia do Espírito, mas hoje o foco da comunicação é a filosofia do direito, né? Que o trabalho que eu enviei, o título é A Importância do Trabalho na Sociedade Civil. Então a filosofia do direito, ela é subdividida em três grandes momentos que seria o direito abstrato, a moralidade e a eticidade e o campo que a gente vai estar investigando um pouco é a eticidade. Essa eticidade, ela também é tripartida em três momentos que seria a família, a sociedade civil e o Estado. E o trabalho, né? Ele se localiza como um dos momentos da sociedade civil que é esse segundo momento da eticidade que é o terceiro momento que o Hegel escolhe para abordar dentro da filosofia do direito. Então eu vou estar lendo um pouco, tentando explicar e qualquer dúvida que ficar, fica pelo chat e a gente tenta responder depois. Então Hegel responde que a eticidade é quando a minha vontade é posta, seja posta, como adequada ao conceito e com isso superada e guardada a sua objetividade. Assim, podemos afirmar que a eticidade não é o campo da opinião subjetiva, nem tampouco o âmbito dos caprichos pessoais, mas é a esfera das instituições e leis, ou seja, em si e para si. Somente nesse momento o indivíduo é considerado membro. Zittlichkeit são normas éticas materializadas nos costumes e nas instituições de uma sociedade no qual se está inserido. Então, o que é a eticidade? O que é essa Zittlichkeit? Se a gente pudesse resumir brevemente e falar o que é então essa eticidade. São normas éticas que são materializadas nos costumes e nas instituições de uma determinada sociedade. Então essa eticidade é o modo materializado de como essa sociedade, de como uma sociedade se manifesta. Na eticidade, a vontade livre do eu é mediada pela vontade livre do outro e assim se universaliza. Então na eticidade, a vontade, ela se universaliza porque a minha vontade, a vontade do eu, ela é mediada pela vontade do outro. Para que essa universalização seja possível, é preciso passar pelo processo de mediação social. A vontade subjetiva deve ser superada para que o convívio social seja possível. É ético universal porque passou pela mediação. Então somente quando a gente consegue superar essa vontade objetiva que é possível conviver socialmente. E o que é então essa vontade subjetiva? É a vontade do eu, é a minha vontade. Temos aqui a presença de uma segunda natureza que possui as determinações da eticidade. Enquanto que a primeira pertence às vontades imediatas naturais. O hábito é a segunda natureza que pretende substituir a primeira imediata. O natural imediato é a vontade subjetiva. Então essa vontade subjetiva na visão do Hegel, ela é ligada a essa natureza imediata. É o que ele vai chamar de nossa primeira natureza. Aquilo que é muito imediato, é muito natural. É importante ressaltar que a vontade particular desaparece, mas não é eliminada. Ela é elevada a algo superior. Isso é muito importante de ressaltar. Quando eu estou falando que a vontade subjetiva, a vontade do eu, ela vai ser superada, não significa dizer que ela vai ser eliminada, no sentido de que ela não vai existir mais, mas significa que ela vai ser elevada, ela vai se tornar algo superior, ou seja, universal. Então a vontade dos indivíduos, dos eu, elas vão estar integradas na vontade do todo. No parágrafo 155 da filosofia do direito, Hegel diz, nesta identidade da vontade universal e da particular, coincidem o dever e o direito, e no plano moral objetivo, tem o homem deveres, na medida em que tem direitos, e direitos, na medida em que tem deveres. Ou seja, a vontade imediata natural é elevada à vontade universal, porque foi mediada socialmente, pelas instituições e pelas leis. E assim se efetivou, teve seu conteúdo determinado. Essa mediação é a negação e a superação, ainda a universalização. Então, significa que a vontade imediata natural, ela pode ser elevada a essa vontade universal, a uma vontade do coletivo, porque ela foi mediada socialmente, ou seja, pelas instituições e pelas leis. Daí o que a gente quer ressaltar, o que eu pretendo ressaltar, é que uma dessas instituições, que é bem importante, seria a instituição do trabalho, seriam as corporações, no âmbito trabalhista. Ela vai ser fundamental para que esse indivíduo consiga se efetivar de todas as formas no Estado, que a gente vai ver mais para frente. Então, a sociedade civil, ela é dividida em sistema das necessidades, relações de trabalho, satisfação de necessidades individuais, proteção de propriedade e administração da justiça, e proteção e prevenção dos interesses individuais na comunidade por meio da polícia e das corporações. Então, a sociedade civil, ela também é tripartida nesses três momentos. A sociedade civil se baseia na superação da eticidade natural e imediata da família, através da mediação. No entanto, o que a sociedade civil apresenta é ainda apenas o aparente. Então, quando a gente está falando que o segundo momento é a sociedade civil, significa que o primeiro momento que a família teve, ela foi superada pela sociedade civil. porém, o que é necessário ressaltar também é que a sociedade civil não vai ser a última instância, né? A gente ainda tem o Estado depois, onde tudo vai se efetivar. Então, aquilo que se apresenta como universal aqui na sociedade civil é ainda aparente. A gente vai ver melhor o que significa isso. No parágrafo 289 da Filosofia do Direito, Hegel nos diz que a sociedade civil é o campo de batalha dos interesses individuais de todos contra todos. Assim, aqui se trava o conflito entre este interesse geral e os interesses da comunidade particular. E, por outro lado, entre as duas espécies de interesses reunidas e o ponto de vista mais elevado do Estado e suas determinações. O espírito corporativo que nasce da legitimidade dos domínios particulares no interior de si mesmo se transforma em espírito do Estado, pois no Estado encontra o meio de alcançar os seus fins particulares. Quer dizer que o âmbito da sociedade civil é um campo onde reinam os interesses particulares egoístas dos indivíduos. Logo, o eu se sobressai à coletividade. Porém, neste momento há uma universalização, só que esta é simplesmente abstrata e aparente e não efetiva. Há, assim, dois pontos que exigem a mediação, a pessoa concreta e o contexto social. A pessoa concreta representa a particularidade de interesses, enquanto o contexto social é o lugar onde cada um só consegue satisfação por meio do outro. Logo, eles são obrigados à universalidade. Mas, como conseguir conciliar os fins particulares com a universalidade? essa acaba sendo uma tarefa da sociedade civil. É ela quem deve construir a mediação social da própria liberdade. O enquadramento social é a condição de possibilidade da realização da vontade livre. Então, a sociedade civil burguesa é, assim, a forma exterior do relacionamento social, tendo como característica predominante a busca pela satisfação das necessidades pessoais. Então, a sociedade civil, burguesa, ela basicamente consiste, a sua característica mais forte é a busca da sua satisfação das suas necessidades pessoais. Então, o que os indivíduos estão buscando ali são necessidades pessoais, são interesses egoístas. Ele está colocando o eu, ele, acima de qualquer coisa. porém, há uma obrigatoriedade à universalidade. O que isso quer dizer? Que eu, sozinho, não consigo realizar todos os meus interesses, não consigo satisfazer as minhas necessidades. Então, o que você faz? Você precisa do outro. Então, o outro, essa universalidade, ela acaba sendo meio e não fim. Esse é o problema da sociedade civil. Neste momento, ainda o interesse pessoal ou de pequenos grupos se sobrepõe ao interesse do coletivo, contendo apenas uma aparência do que é a eticidade. Aparência é essa que é necessária para se chegar à estrutura essencial alcançada no Estado. Logo, a sociedade civil só pode ser pensada graças ao aparecer do Estado, porém, o Estado não pode ser compreendido sem sua base constituída na sociedade civil. Então, apesar do Estado ser esse momento de efetivação, de concretude, a etapa anterior da sociedade civil é extremamente importante para que isso seja alcançado no Estado. Então, eles estão interrelacionados. Essa etapa da sociedade civil se mostra fundamental para que o homem seja concretamente livre no Estado, já possuindo, neste âmbito econômico, uma universalidade, um reconhecimento dos outros. Tais questões, porém, ainda não são efetivas devido à universalidade e à particularidade não estarem unidas, causando uma confusão ao conceito de liberdade. A sociedade civil proporciona uma interação social que é necessária ao homem e retira os indivíduos de sua naturalidade e imediatez, elevando-os à universalidade e à liberdade, ainda não efetivas, mas formal e abstrata. Mas é também neste âmbito que os indivíduos trabalham e formam sua cultura, e é somente por meio do trabalho que o indivíduo é capaz de se libertar das determinações e da natureza. O homem satisfaz suas necessidades por meio das próprias criações. O homem transforma a natureza em produto e o consome. O trabalho liberta dessa determinação da natureza e forma, proporciona ao homem uma formação, build-o, a cultura, através dos meios teórico e prático. Teórico no que se refere ao conhecimento do indivíduo no processo de produção econômico e prático no que se refere às habilidades técnicas adquiridas por meio da repetição de gestos. Então, a ética proporcionada pelo trabalho dá ao homem uma segunda natureza. Ele deixa de ser puramente natural e passa a ser ético e espiritual. O que isso quer dizer? Que o homem ele era, ele estava extremamente ligado à natureza, à imediatez, ao natural e com o trabalho ele proporciona essa segunda natureza ao homem porque as necessidades dos homens não vão ser mais satisfeitos de modo imediato, direto, natural. Vão ser a partir de criações do próprio homem. Então, é como se o homem começasse a criar os seus próprios desejos. apesar de ser uma liberdade formal, ainda assim o homem é livre, pois não sofre mais determinações da natureza. As necessidades dos indivíduos não são mais naturais, mas sim criadas socialmente pelos próprios homens. No entanto, a cultura proporciona ao trabalho maior desenvolvimento e enriquecimento de seu processo, à medida que fica cada vez mais autônomo e o leva à especialização. ao passo que o trabalho se aperfeiçoa, ele também se divide. Todos devem trabalhar, pois é através do trabalho que o homem socializa. Ao escolher que profissão deseja seguir, ele deve dar o melhor de si para ser o melhor e produzir não somente para si, mas para a sociedade. Ele ganha e a sociedade como um todo ganha. Além disso, temos as corporações, onde trabalhadores de um mesmo estamento se juntam para reivindicar seus direitos. daí o Hegel ele vai ele vai dizer que o indivíduo ele deve se integrar a um desses sistemas, ele deve participar de uma dessas associações, né? Essas associações seriam grupos reunidos de mesmas atividades que ele até subdivide, né? E também três classes, que seria a classe substancial ou imediata, a classe intermediária ou industrial e a classe universal. A classe substancial seria aquela na qual o homem possui contato direto com a natureza e dela tudo é obtido, a agricultura. A classe industrial é aquela que transforma os produtos naturais através do trabalho de acordo com a necessidade dos interesses dos outros. E a classe universal seria aquela que se ocupa dos interesses gerais e da vida social. no entanto, Hegel afirma que essa divisão só é racional se cada indivíduo for livre para escolher sua função dentro de uma determinada classe. O indivíduo só consegue realizar seus interesses se for membro de uma sociedade e este só se torna membro quando faz parte de uma dessas classes. Logo, o indivíduo só se realiza inserido em um instamento. Nessas corporações o indivíduo afirma sua liberdade e também igualdade ao ter direito de escolha. As corporações seriam uma espécie de mediação entre o indivíduo e a vida comunitária, agrupando pessoas de mesmo trabalho, evitando a dispersão dos interesses privados e impessoais. Essas corporações são constituídas por membros de mesmas aptidões e profissões que visam defender os interesses comuns daquela determinada categoria. A corporação substituirá o espaço que ficou devido à dissolução do âmbito da família. Através das corporações, o indivíduo adquire seu ser social, sua honra profissional e é só por meio dela que ele é legalmente e politicamente reconhecido. Logo, o indivíduo só garante sua efetividade de participação e reconhecimento no Estado à medida que tem uma profissão integrada em uma das três corporações. Ou seja, para que servem então essas corporações? Para que servem esse agrupamento de mesmas aptidões e profissões? Para reivindicar direitos e cumprir deveres, para evitar justamente a dispersão e interesses individuais e egoístas. Então, você concentra isso em pequenos grupos que te permitem ter reconhecimento no Estado e te permite participar politicamente e ser reconhecido politicamente dentro desse Estado. Então, as corporações são essa via de mediação entre o indivíduo e entre o Estado. Por isso que ela é tão importante. E por isso que a gente fala de uma universalidade abstrata. Porque ele não está mais defendendo algo para ele individualmente. Ele está lutando por aquela categoria dele. Só que ainda ele está naquele grupinho dele ali. Ele não está pensando numa coletividade. E ele está usando os outros essa universalidade como meio e não como fim. Então, esse é o grande problema. Mesmo assim, a sociedade civil é extremamente importante. Esse âmbito do trabalho é o âmbito econômico extremamente importante porque permite essa participação em grupos dentro do Estado. Permite que haja participação política e reconhecimento dentro do Estado. As corporações são vistas por Hegel como a base de uma representação popular, onde há um reconhecimento civil dos mesmos interesses realmente existentes. Através de representação política, as corporações têm como finalidade garantir a participação política de seus membros, sendo, porém, submissas ao poder público e controladas por instituições fiscalizadoras, pois se não houver essa supervisão por parte do Estado, os grupos afloram seu egoísmo e não há como preservar a liberdade. No âmbito, no entanto, o âmbito econômico não realiza a liberdade efetiva e por isso a sociedade civil permanece no âmbito particular de fins egoístas. A sociedade civil é assim desigual e ainda de racionalidade incompleta. Desse modo, se faz necessário a lei, onde limitam-se vontades particulares sob leis gerais e permitem um tratamento igualitário e universal, mantendo, contudo, a ordem. A sociedade civil deve fazer com que todos os seus membros reconheçam e sejam reconhecidos pelo direito, de forma que garanta sua universalidade e se autossustente. Para Hegel, é tarefa da sociedade civil e não do Estado garantir a justiça na comunidade. Então, a sociedade civil é responsável pelo âmbito econômico e não o Estado. Porém, o Estado está de olho fiscalizando a sociedade civil para quê? Para não deixar que os interesses egoístas aflorem, porque o âmbito da sociedade civil é esse âmbito egoísta. Logo, apesar de se apresentar como âmbito de egoísmo, interesses particulares e falsa universalidade, o momento da sociedade civil é marcado pela integração social. Por mais que seja meramente abstrata, ela é o início da interação entre os indivíduos. Ainda que seja movida por interesses individualistas, é o passo fundamental para o universal, concreto e efetivo. Então, o que eu tentei mostrar é que essas corporações, o âmbito do trabalho, o âmbito econômico, ele é extremamente importante para que a liberdade, para que a universalidade, ela seja efetivada no Estado. Porque esse início de universalidade já está presente dentro da sociedade civil. Eu agradeço e mais discussões a gente pode estar fazendo pelo chat. Muito obrigada.